Desembrulha o presente, bota pra tocar no carro Antes era uma pernada, carro de balanço tem que tá rebaixado Wiphone é três igualzinho ao patrão, sempre de quebra na observação Sabe, chega a hora de escutar, hora de falar e hora de embaçar Os molecotes com corte na égua, com golfe, sapão vai encostar Você calcado que treme na rétua e vai me invejar Ainda bem que tô com a minha mulher, sigo tranquilo no giro de creme Já passei a fase de um moleque, acendo uma bomba e assisto uma tela Não brisa coisas futas da vida, vale descarto, foco no progresso Os coisa ruim, tenta me atrasar, abri alas porque tô pelo certo Do chá natural, cachoeira, refrescamente do bandido S.J. Cipa ali do Paraíba, só a menor envolvido Não seja mais um parasita, seja no corre ou moleque trampista Matar de cara com problema ainda, se tem um sonho vai lá e conquista O menorzinho vai lá e conquista O mundo é pequeno pra nós, porém, muito sem Deus é nada E pouco com Deus é tudo Nunca se esqueça, dobra o joelho, eu não me esqueci Corre atras, tô aqui, eu consegui Corre atras, meu irmão O seu sonho aqui é live Desembrulhou o presente, bota pra tocar no carro Antes era mó pernada, carro de balando tem que tá aí baixado O barfone é três igualzinho ao patrão Sempre de quebra na observação Sempre chega a hora de escutar Hora de falar e hora de embaçar Os moleque ótimo corte na égua com o golfe Sapão vai encostar Você com o quadro que treme lá é tudo e vai me invejar Ainda bem que tô com a minha mulher Sigo tranquilo no giro de quebra Já passei a fase de moleque Acendo uma bomba e assisto uma tela Não brisa coisas frutas a vida Vale descarto, foco no progresso Os coisa ruim tenta me atrasar Abre alas porque tô pelo certo Ducha natural, cachoeira Refresca a mente do bandido Sj, Sibali do Paraíba Só a menor, embolvido Tchau 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 Tchau